Oi gente, eu sou a Jassima Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. Dessa vez para trazer para vocês um dois em um do A Casa. Ah gente, eu tô achando tão chique isso aqui. Uma música lá do canal do WLO e a outra lá do canal do TK, que são duas músicas que eu quero muito ouvir, então eu aproveitei para ouvir as duas juntos aqui com vocês. Juntos ouvir as duas. Isso aí. Das músicas eu sei que vocês vão amar, pelo menos as minhas expectativas estão nesse nível. Mas se por acaso vocês gostarem do react, deixa um likezinho, tá bom? Se inscrevam no canal, isso vai me ajudar bastante, vai me deixar muito feliz. Se você puder compartilhar, cara, aí que ó... E a gente vai começar pela música lá do canal do WLO, que tem por título Espírito de Luta. É somzinho do A Casa, do Onizinho que a gente passa pano. E a gente vai ter na ficha técnica letra e voz com WLO e satina, não sei se é assim que fala. Mixagem e masterização com o Duck, instrumental com o WB, edição visual com Scar e Kirame, thumb com TDRK e Yuzu. Então é isso, e bora conferir agora em 3, 2, 1... Ei, você quer ficar por dentro de todos os lançamentos e ainda trocar uma ideia diretamente comigo? Hã? Tá esperando o quê? Me segue nas minhas redes sociais, os links estão todos na descrição. E aí, você quer ficar por dentro de todos os lançamentos e ainda trocar uma ideia diretamente comigo? Não há sem depilar, se torne um demônio e sempre vamos lutar. Mas se novamente recusar, a dívida não vou te matar. Vem atacar sem hesitar, tenta desviar, meu golpe acertou! Tenta me curta, mas não adianta em questão de segundos, já regenerou! Pode até se chamar, depilada chamar, a pressão do meu golpe seu fogo apaga! Caso desivanhar a sua lamina contra o superior, não irá fazer nada! Chute-se, chique, pegar! Cada corpo se torna vital, veja a pressão dos punhos. Mesmo que se esforce, nunca vai cortar minha cabeça. Sua vontade espiritual, eu destruo em segundos. Você ser um humano é sua pior fraqueza. Então vem apilada a chama, seu corte não funciona. Use todo o seu poder pra que possa me entreter. Seu corpo perfurado, solte uma chance, é agora! Se não aceitar ser um demônio, você vai morrer! Sua nidira inquebrada, seu rachirista amor! Estão fugindo, mas não é por causa de você! É pelo amanhecer! Pelo amanhecer! A raça que eu acabei de cantar! Se torna um demônio, vai morrer! Na escuridão apaga o céu! Eu continuarei minha força afimorei! Tudo isso foi em prol de minha ambição! Então eu lutarei com a Tua rachiraja matei! Fazem anos que eu me entreguei à escuridão! É um fundo de tensão. O seu destino é o mesmo de Rengoku, pra você só existe um caminho. Então é melhor usar tudo o que tem ou os dois vão morrer. A maca do caçador não vai salvar você. Muito bem, Gil e Kamado. Seus golpes são tão fracos. Odeio tanto você, mesmo sem saber por quê. Em minha mente, se passando do passado, minhas memórias. Mesmo sem minha cabeça, eu não posso me render. O meu pai adoece, eu não passava de um prazo. Mas se eu roubar para te proteger. Fiz tudo por você. Tudo por você. Em uma nova vida, eu me encontro. Na minha amada, eu vou realizar um sonho novo. Penedor até ver o meu mestre. Eu continuarei. A minha força usarei. Pra vingar todos que eu amo. Nada vai sem vão. A prova só aceitei. Onde eu me tornei. Nesse momento eu me juntei à escuridão. Você já fez o bastante. Por favor, volte a ser o raccogidão. As nossas promessas não vão ter um fim. Porque você ainda pode voltar pra mim. Eu não quero mais me regenerar. Falta tão pouco pra que a gente acabe com isso. No meu último ataque eu vou me entregar. Bem-vindo de volta, meu marido. Ó. Caramba, mano. Que vibe. Ainda teve aquele finalzinho ali que eu não tava esperando. Acho que ele não colocou participação na descrição. Então não tava esperando. Mas vou comentar mais no final do vídeo, tá? Vamos logo pra segunda reação. Que também é do Akasa. Já adianto que meu pano é rosa com glitter. Só que dessa vez tá no canal do TK. Onde a gente vai ter na edição. Akahori. Blade. Acho que é assim que fala. E Raizo. Raizo. Ah, eu sou péssima. Na direção visual. O Scar. Mix e Master. O Denner. Na letra e voz. O TK. Instrumental com MK Beats. E na thumb. O GLC.OFC. Então bora conferir o que o TK aprontou. Em 3, 2, 1. É um conto ficcional. O Akuge vai aparecer. Se eu tenho 67 inimigos, todos irão morrer. Me chamavam de demônio e fim. Então eu me tornei. Monei! A casa, a casa, a casa. Eu me tornei. A casa, a casa, a casa. Eu me tornei. A casa, a casa, a casa. Eu me tornei. A casa, a casa. Eu me tornei. Renascido em meia lua. O passado a memória apagou. Agora eu não posso lembrar. Que sou. Que humanos me alimentarei. E mais fortes sei que ficarei. Como 3, 2, 1, 1, 1. É só que não entendeu de mim não passarão. Não passo para a frente e logo morrerão. Eu farei seu corpo inteiro entrar. Em decomposição. Eu vou te fazer uma proposta incrível. Que tal você se tornar um unir? A fingir que disser o ser humano. E se junte a mim. A decisão errada você já tomou. A decisão errada você já tomou. O seu ferimento não regenerou. A sua cama se afagou. Eu não te perdoo a casa. A nossa louça superior. A genial. Com amor e os ventos. Imuniado. Analisando a fraqueza. Posso atravessar a wykaisa. E rigasal, rigasal, rigasal! Eu era um adulto, mas nunca quis introducedEDED. Sou de que comDIMM. Minha cara tem suc предum accused. Não suportou me ver sofrer, então ele se matou Eu tentei mudar meu ser O ódio quis me perseguir Treinava pra os proteger Mas mataram o amor em mim Como posso existir? Gente! Meu pai, amor Quanto pensa que não me dá pra ficar mais agressivo Esse modo transparente eu não consigo entender Sua presença se encontra nula Antes que eu já tinha matado você Você ouçou me avisar desse golpe A força de acaso jamais desmereça Então esse é o fim Tornando minha cabeça Não Mesmo sem a cabeça o meu corpo faz de se mover Se a cabeça for arrancada eu vou fazer outra aparecer Agora você percebeu? Jamais irá me matar Só vou desaparecer Quando eu desistir de lutar Superior Com seus punhos Respetando Imunidador Analisando a fraqueza Quando atravessar A caixa Legal 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 Cara, se eu achei que o WLO tinha sido agressivo Aí chegou o TK, cujo dois tá no peito Assim E quando tava em um nível da música Que eu falei tipo Ah, não tem como colocar mais agressividade que isso Aí o TK tipo assim Se transformou Gente, o que que foi isso? Mas ficou muito, muito bom Nunca vou perdoar o Akasa Pelo que ele fez com o Rengoku Jamais, jamais, jamais Mas eu passo um paninho pra ele Assim, rosa com glitter Pela questão dele ser on E tudo mais Devido ao passado dele Gente, muito triste Adorei aquela partezinha, né Que o TK corta a cabeça dele E aí dá aquele efeito na própria música Depois a música volta com aquele não Tipo assim, quando tem esses efeitos Dentro da música Eu acho lindo Porque dá uma complementação maior Dá uma harmonia maior Quando você tá assistindo junto com o vídeo Que é muito, muito legal Muito interessante Adorei a edição, inclusive Tá, galera aí que participou da edição Parabéns Ficou maravilhoso TK é muito, muito brabo Sempre com aquela identidadezinha dele WLO também amassou demais Gostei muito das músicas Espero que vocês tenham gostado do react, tá? Um beijão enorme Mais de um coração de todos vocês Muita, muita luz Sayonara E tchau 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 Tchau